Nós da Gazin só temos que agradecer. Agradecer a você por nos deixar fazer parte dos seus momentos de alegria e conquista. Foi muito bom fazer sempre o melhor pra ver toda a família reunida. Muito obrigado. Que venha 2014 repleto de oportunidades pra que continuemos fazendo o melhor pra quem a gente ama. Pra família da gente. Um feliz ano novo com tudo novo da Gazin pra você. Agradecer a você. Sucesso total. Léo Ladeia. Léo Ladeia. O que é isso, meu filho? Calma. Aqui, Renata Becária. Vem cá, vem cá trazer o seu feliz ano novo pra gigantesca audiência do programa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó. O novo visu da dona Renata Becária. Comanda lá o novo dia todas as manhãs com o nosso querido amigo Adilson Norá. Também trazendo aí, além do seu novo visu, sua mensagem de ano novo pra gigantesca audiência do programa. Mamãe... Foi uma ordem, foi uma ordem de sua excelência, Everto Leone, que os apresentadores mudassem o visual aí pro ano de... Ah, é, você pôteu o cabelo de azul lono, né? É, você pôteu o cabelo de azul lono, né? É, você pôteu o cabelo de azul lono, né? Pô, ótimo, ó, beleza. Pelo menos, ó. No ano que vem vai ser assim. A Renata vai ser assim com o Chanel, vira aí o Chanel. Ela gosta. Pra mostrar só no novo dia. Poxa vida. Mas é que aqui no Câmera 1 ele sempre dá o furo antes. Tá vendo? O furo de reportagem. Eu não sei. Ele gosta. Nessa história de furo antes eu não sei, rapaz. Ele tem bastante esse negócio aí. Furo jornalista. É um jornalista. O furo de reportagem, tá bom? É. Bonito, né? E o rapaz despiroca logo. No último dia do ano ele já faz essa coisa toda aqui, né? Você tá vendo, Renata? Você tá vendo que a gente tem que... Literalmente despirocou, né? É que o patrão fala assim, eu quero que todos os apresentadores comecem um ano com um novo visual, diferentes. Ele optou por essa diferença. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, eu já lhe falei. Liberou já, soltou. Não, não, eu já lhe falei. Eu hoje vesti uma cueca multicolorida. Pronto. E aí aquela menina que tava por dentro resolveu sair. Tem essa que diz que as mulheres usam aí lingerie amarela pra atrair dinheiro, né, uma garota vermelha pra amor, branco pra pai? Ele colocou uma cuequinha arco-íris. Arco-íris, Léo, na beia. Não, ele ficou bem, ficou bem. Tá certo. Encheu bem. A minha meta para 2014 é dormir mais, só um pouquinho mais. Qual que é a sua mensagem dos telespectadores aqui do Câmera 11, Renatinha? Feliz ano novo, já tava pensando, já tá no Natal, feliz ano novo. Câmera 11 é sucesso total. Você tá aparecendo esse videoial. Só o cabelo que tá ali. Dançou o gatinho. Emerson Lopes. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la ouvir, quero vê-la cantar, quero vê-la seu corpo dançar sem parar. Ela é bonita, seus cabelos muito negros. E o seu corpo faz meu corpo delirar. O seu olhar desperta em mim uma vontade de me perder, de me perder, de me entregar. Quando ela dança, quando ela dança, todo mundo se agita. E o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana Sandra Rosa, é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar. Gente de Opinião.com.br O único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, Energia e Meio Ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. O que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião. Liberdade de expressão.